Bota Jesus no centro, porque nós somos especialistas em contar pessoas no lugar de Jesus, porque somos mal resolvidos, dependentes emocionais muitas vezes. Colocamos expectativas em pessoas, em cores, em conquistas, em sonhos, em projetos, onde essas expectativas preferirem estar em Cristo. E é por isso que nós atrascemos, ficamos frustradas, porque as pessoas não vão resolver as nossas expectativas. Os sonhos não vão te preencher, as glórias desse tempo não vão te preencher, só Cristo pode te encher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto